IPI reduzido, preço reduzido, na Galileia! Você compra toda a linha Chevrolet com IPI reduzido e aproveita condições como essa! Onix Plus 1.0 Turbo automático com entrada e parcelas de 864 mensais, mais parcela balão! Cruze 1.4 Turbo com taxa zero em 36 meses ou sem parcelas mensais! Você compra agora e paga o restante só em 2023! Galileia! Não compre carro sem antes passar por aqui! Galileia!